Música Mais do que sapatos, a Paradigma oferece um conceito. Fundada em 1987, Paulo Ferreira é hoje o rosto da segunda geração da empresa. Mudam-se os tempos e também as ambições. Há dois anos decidiu criar uma marca própria, com o mesmo nome. Nós somos especialistas no sistema Blake, que é um sistema em que o corte é cozido à sola de forma integral e que proporciona ao sapato uma robustez acrescentada, digamos assim. Mas não queremos ficar presos a essa construção e por isso mesmo tentamos seguir as tendências do mercado e apresentar produtos alternativos. De forma a chegar a todas as faixas etárias, a marca oferece três linhas distintas. Os clássicos intemporais, onde utilizámos esse sistema de construção, o Blake, temos ainda uma linha criativa, onde tentámos aportar algumas tendências de moda e temos também uma linha extra light, onde tentámos proporcionar os sapatos clássicos, mas também com um toque de moda e, acima de tudo, com uma ligeireza acima da média. Portanto, os clientes apreciam um sapato com um aspecto robusto, mas leve. Não tem que ser forçosamente pesado. A Paradigma exporta mais de 90% da produção para todo o mundo. A presença em feiras, como a Micam, é fundamental para dar a conhecer a marca. Era impossível fazer este trabalho sem a presença nas feiras, porque a feira é que nos dá a visibilidade que nós necessitamos enquanto marca. Quando nós abordamos um cliente diretamente, é difícil transportar-lhe todo este conceito. A feira é um mercado por excelência. Por um lado, em três dias conseguimos contactar com um número bastante elevado de clientes e, por outro, conseguimos transmitir-lhe o conceito na íntegra, não só apresentar meia dúzia de amostras numa sala de reuniões. Direcionada para o público masculino, a Paradigma pretende ir mais além. Criar uma linha para a senhora ou acrescentar acessórios à coleção são alguns dos desafios possíveis a longo prazo.